Olá! No vídeo de hoje, eu resolvi falar um pouquinho sobre a maneira correta de se usar o colílio. Afinal de contas, a grande maioria das doenças ou patologias oculares requerem o uso de colílio. Então, você usar o colílio da forma correta te ajuda não somente a tratar de uma forma eficaz aquela patologia, como também, muitas vezes, te evita a desperdiçar, principalmente colírios caros, se você usar da forma incorreta, você está jogando dinheiro fora. Então, se você usar da forma correta, você também está economizando, está fazendo um bom papel para o seu bolso. A primeira coisa que eu acho muito importante de ficar clara é que o olho absorve mais ou menos metade de uma gota. Então, nunca se deve pingar duas gotas seguidas no olho. E, obviamente, se você tiver que usar mais de um colírio, você não pode pingar ao mesmo tempo. Senão, você não está absorvendo tudo que você precisa nem do primeiro, muito menos do segundo. Então, uma gota é mais do que o suficiente para o seu olho. Essa é a dosagem. Duas gotas é desperdício. Nesse caso, se você tiver que usar dois colírios diferentes, qual é o intervalo recomendado para você usar entre um e depois o outro? O olho leva mais ou menos uns 10 minutos para absorver as substâncias ativas do colírio que você está pingando. Então, eu acho que um intervalo bem coerente entre um colírio e o segundo são 15 minutos. Então, se você tiver que usar duas medicações, dois colírios diferentes, pinga um, 15 minutos depois pinga o outro. Se tiver que usar um terceiro, dá mais 15 minutos e assim por diante. É o tempo que o seu olho vai precisar para absorver todas as substâncias ativas daquele colírio para poder você ter o efeito desejado dele. Na hora de pingar o colírio, uma coisa que você tem que ter em mente também é que você não pode encostar o frasco do colírio no seu olho. A gente sabe que a pele, os cílios, eles contêm bactérias e essas bactérias podem contaminar. Tudo bem que os colírios, eles contêm conservantes para impedir que isso aconteça, mas não é recomendado que se encoste, porque mesmo contendo conservantes, você pode ter a contaminação do líquido do colírio. Então, não encostar o frasco no olho é também super importante. Uma outra recomendação importante quando você for usar o colírio é fechar o olho durante mais ou menos uns 60 segundinhos ou pressionar aqui o ponto lacrimal que fica nesse cantinho aqui, próximo do nariz do olho. Para que serve isso? Para você diminuir a absorção sistêmica do colírio e diminuir consequentemente os efeitos colaterais que você pode ter do uso do colírio. Por que isso acontece? A gente quando pinga um colírio no olho, a gente tem no cantinho aqui da pálpebra dois pontos lacrimais, um inferior e um superior. E conforme a gente pisca, a gente ativa uma bomba que a gente tem ali nesse canal lacrimal para sugar esse excesso de colírio e essa bomba, ela pega esse excesso de colírio e joga para o nariz, no nariz ela vai para a garganta e muitas vezes se você pingar um colírio e não fizer isso, você vai sentir um gostinho na garganta. Então, você está tendo uma absorção sistêmica do colírio. E alguns colírios, como eu falei, podem ter efeitos colaterais. Por exemplo, um beta-bloqueador que é usado para glaucoma, ele pode influenciar no paciente que tenha asma brônquica. Então, não é recomendado que um paciente que tenha asma brônquica use o beta-bloqueador, mas se porventura for necessário, você pode diminuir essa absorção sistêmica e o efeito indesejado desse beta-bloqueador nesse paciente. Criança, Arthur, tem alguma tática para se usar a colírio em criança que possa ajudar ou facilitar o uso da colírio na criança? Muitas vezes é difícil realmente usar a colírio em criança, né? Mas uma tática que a gente usa com frequência é botar a criança deitada. Normalmente ela vai serrar os olhos. Você pode, mesmo com o olho da criança serrado, pingar aqui no cantinho do olho. Vai fazer como se fosse uma poça, né? E aí, quando a criança abrir, o colírio vai penetrar na conjuntiva e vai fazer o efeito necessário que ele precisa na criança. Então, você pode pingar com o olhinho da criança serrado, ela deitada, para fazer essa pocinha e aí, com a ajuda do dedo, ou você pode até falar para ela que não vai pingar mais nada, para ela abrir o olho. Quando ela abrir, o colírio já pingou e aí já fez o que tinha que fazer. Bom, uma coisa que também é importante, e eu vou deixar bem claro, que obviamente a gota tem que cair dentro do olho. Não adianta você ter que pingar o colírio e essa gotinha cair na pele, na pálpebra, né? Não conta, vai ter que pingar outra. Então, é uma gota desde que ela caia dentro do olho, tá bom? Agora eu vou fazer de uma forma prática aqui, eu vou pingar um colírio no meu olho para vocês verem qual é a forma recomendada para uso dos colírios. primeiramente, você vai puxar a pálpebra inferior, gentilmente, um pouquinho aqui com o seu dedo indicador. Você vai descolar com isso a borda da pálpebra da superfície ocular. Esse é o lugar recomendado para onde a gota caia. Obviamente, pode ser que ela caia mais para a parte do globo ocular, mas se cai ali, vai te incomodar menos. Então, qual é o macete para você fazer isso? Puxou aqui um pouquinho, olha bem para cima, inclina a cabeça e pinga essa gotinha lá dentro do olho. Nesse vídeo de hoje, eu tentei mostrar para vocês a maneira correta de se usar colírios, tá? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo, também pode deixar aqui nos comentários, porque ele pode ser o tema de algum próximo vídeo. Tá ok? Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!